Trazemos agora a informação de um grave acidente ocorrido em Minas Gerais. Três pessoas morreram e treze ficaram feridas em um acidente entre ônibus de turismo e um carro. Na BR-153, em Centralina, no Triângulo Mineiro. Segundo o grupo de bombeiros, um dos pneus do ônibus estourou e o veículo rodou na pista duplicada e bateu em um carro de passeio que seguia logo atrás. Um casal e uma criança de três anos que estavam no carro morreram no local do acidente. Outro passageiro foi levado para atendimento médico em estado grave. No momento do acidente, o ônibus levava 42 passageiros. Doze pessoas foram transportadas por ambulâncias do SAMU e da concessionária da pista para hospitais de Centralina e Itumbiara. O ônibus estava indo de Alterosa, aqui no sul de Minas, para Trindade, em Goiás. De acordo com a concessionária Triunfo Concebra, que administra a rodovia, o motorista do ônibus afirmou que um dos pneus estourou e ele perdeu o controle da direção. O veículo invadiu a pista contrária e bateu de frente com o carro. Após a batida, o ônibus saiu da pista e tombou as margens da rodovia.